Instituto de Business assina acordo com a Universidade de Kuala Lumpur, Malásia, onde continua a cooperação e a área de educação, quarta-feira, e a Ayubi Fomento de Lei. Reitor Ayubi Hateten assina acordo com a área de Tolumac Importante, Hanessan. O ensaço do docente Sira continua estudo no nosso estudante Sira e a nível mestrado. No Nebel, ela pesquisa a moto que entra a Universidade de Ruané. A Universidade de Kuala Lumpur é a Universidade de Kuala Lumpur, Malásia. A cooperação anterior, nós temos uma cooperação, só que é também a duração rotona, caducona. Então, hoje, nós assinamos a carta de entendimento, a moça filha, a continuação da cooperação. Hoje, nós assinamos o Sr. Reitor, a Universidade de Kuala Lumpur, a Universidade de Malásia. É a área de Tolumac Importante, mas hoje, nós assinamos o nosso estudante Sira e o nosso mestrado. Nós assinamos a pesquisa a moto, nós assinamos a formação e a área de vocacional, que é a partir do ano. Hoje, nós assinamos o nosso estudante Sira e o nosso mestrado, nós assinamos o nosso mestrado. É claro que a área de gestão, economia, ICT, hospitalidade e turismo. O objetivo se assina a cooperação Idenê, o insato apoio BAMALU e a área educação Nian entre a Universidade de Kuala Lumpur, Malásia, no IUB. O objetivo é muito simples, nós precisamos de dois países, para ter um interesse especial em certas coisas, especialmente para desenvolver pessoas locais, para ter uma forma de conhecimento, esse conhecimento é muito importante, e talvez através do Unikiel, nós podemos ter pessoas do Timor-Leste que podem vir ao Unikiel para ter estudos lá, e talvez esse conhecimento é muito importante para o Timor-Leste que pode usar esse conhecimento para desenvolver os países, e para fazer os países mais progressistas no futuro. Universidade de Kuala Lumpur, Malásia, pronto sima estudantes do Instituto de Business, para que os estudantes se apriam os requisitos na Universidade de IHA. Para maisar o curso de estudos, o aluno precisa de estudos lá, o aluno precisa de estudos lá em IHA. Então, nós vamos criar uma camada entre IHA e Universidade de Kuala Lumpur. Então, depois que eles completam o curso de estudos lá em IHA, eles podem escolher 47 programas de estudos lá em IHA, que é oferecido por Universidade de Kuala Lumpur. Então, nós temos vários programas, de IT, de business, aviación, marina, rail. Então, é uma escolha para o Timor-Leste de estudos lá em IHA que gostaria de estudar lá em IHA. Além disso, IHA também oferece uma aprendizagem aberta de estudos lá em IHA, que é que estudamos através do cloud. Então, é uma nova abordagem para IHA, Enquanto assim, acordo entre Instituto de Business e Universidade de Kuala Lumpur, Malajia Né, roduração rotina em lima.